Rainha, letra, Rafael Machado, música, Kiko Gularte, intérpretes, Kiko Gularte, Índio Ribeiro e Lisandro Amaral, ritmo, Milonga. Terme, sume, achego, gasto um tanto dos peleiros, dos mormaços em sualheiras, durante a semana inteira, tudo foi normalidade, tirando a capacidade, que tens de seguir meus passos, estar em tudo que faço, sonhos, memórias, vontade. Como pode, esqueci, dos mais básicos sentidos, devo ter desaprendido, respirar longe de ti, Devo ter desaprendido, respirar longe de ti. Devo ter desaprendido, respirar longe de ti. Até mesmo, numa dessas, meu pingaço bico branco, Reparou de pé no tranco, na volta eu tinha pressa, Não há freio que impeça, um queixo de ir embora, Desse mandar campo afora, quando o peito é quem governa, A força que sai das pernas, para os dentes das esforas. Se te encosto, toco estrelas, se te perco, perco o chão, Se te encosto, toco estrelas, se te perco, perco o chão, Se te encosto, toco estrelas, se te perco, perco o chão, Se estas lides, seus apuros, rigores e provações, Se estas lides, seus apuros, rigores e provações, Não me deram condições, de te dar melhor futuro. Garanto e asseguro, livre de intenções mesquinhas, Ainda até faço rainha, do rancho cartão postal, Nosso castelo baguá, no coração da virinha, Quero te vestir bonita, feito dama de baralho, Coroa de flor e galho, trança e vestido de chita, Coroa de flor e galho, trança e vestido de chita, Se te encosto, toco estrelas, se te perco, perco o chão, Coroa de flor e galho, trança e vestido de chita, Quero te vestir bonita, feito dama de baralho. Música No No Amém.